E lá vamos nós, curtindo mais um pouco, e hoje eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre maresias. Ela fica a mais ou menos 3 horas de São Paulo e é considerada parte do litoral norte paulista. É um distrito e bairro localizado no município de São Sebastião. É um local escolhido por muitos surfistas para cair e treinar, além de rolar importantes campeonatos de surf no local. E nosso campeão mundial, Gabriel Medina, tem casa e maresias e também Instituto Gabriel Medina, que vale muito conhecer. No final de 2010, com a ampliação do Parque Estadual da Serra do Mar, maior unidade de conservação da Mata Atlântica, áreas e penínsulas e maresias e praias próximas foram incluídas no parque também. E é possível conhecer comunidades tradicionais de quilombolas, indígenas, caipiras e caissaras, que vivem por toda a extensão do parque. E o ecoturismo é muito forte na região também. Vale muito conhecer esse lugar tão especial.